A ciência, claro, está presente em muitos momentos até do meu trabalho. Logo, o computador onde escrevo é todo ele um fruto da ciência e eu comecei a escrever em papel, consigo bem ver as diferenças de utilizar essa ferramenta e o grande potencial que ela tem e o muito que me ajuda na própria escrita. Um outro aspecto que também está muito presente na minha escrita, na verdade nas suas diversas fases, é a internet. A internet que eu considero ser a grande revolução da tecnologia do meu tempo, que eu tive a oportunidade de testemunhar, ela está presente na investigação que eu faço para aquilo que escrevo, está presente até na própria edição dos textos, quando preciso de confirmar algum detalhe e está também claramente presente na difusão do meu trabalho. Obviamente que noutros momentos da minha vida, como qualquer outra pessoa, também para onde quero que me vir estão as conquistas da ciência. Logo, ao nível da saúde, hoje a ciência traz-nos um bem-estar que é inédito na história da humanidade e depois, na verdade, em cada circunstância da nossa vida, a ciência tem um papel tão determinante e constrói uma realidade que é tão marcante que me parece que é até difícil de distinguir, uma vez que está tão presente em tudo. É claro que a ciência é importantíssima, é um valor que devemos defender, o valor da procura do conhecimento, o valor da verdade dos factos e, claro, também o valor da evolução do ser humano, da procura de uma vida que seja sempre melhor através da ciência. Legenda Adriana Zanotto